Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui. Rapaz, tem mais de mês que é pra mim contar um caos de um tio da minha mulher que foi atacado por uma sucuri. A sucuri tentou pegar ele no município de Campinapos, perto do Novo São Joaquim, aqui no Mato Grosso. Faz tempo que é pra mim contar, hoje que eu lembrei, deu uma chuva boa aqui e falei Rapaz, o negócio tá animado, bora contar um caosinho. Então acompanha só, já deixa aquele like, já se inscreva e bora pro vídeo. Como é que aconteceu esse negócio? Dizem que eles adquiriam uma terra em Campinapos e naquela época, principalmente aqui no Mato Grosso, Isso terra não valia quase nada, rapaz. O que valia de verdade era criação, gado, galinha, até galinha valia dinheiro. Galinha, porco, cavalo, esses trem valia dinheiro. Eles foram lá, demarcaram a terra pra eles de 300 alqueiros. Dizem que era tão fácil, rapaz, que você chegava, ó, minha terra é até ali, até naquela árvore ali, até naquele morro lá e até aqui. Você formava a divisa sua ali e acabou, ninguém mexia. Eles foram lá, pegaram essa terra e dizem que lá passa um rio, um afluentezinho pequeno, de mais ou menos uns 15, 20 metros de largura do Araguaia. Uma água preta, escura, um trem sombrio, esquisito aquele rio, rapaz. Mas era muito bom de peixe, muito bom de água, não secava em período nenhum do ano. Aí eles foram abrindo ali, abriram um pedacinho, mas só que assim, lá era muito irregular a terra, muito cheio de boqueirão, de serra e tá, né. Logo eles desmatou um bom tanto lá, já fizeram uma casinha numa alteada que tinha da terra e começaram a fazer a cerca. Era cinco fiôme, então era fácil fazer serviço, né. Começaram ali a fazer a cerca, tal coisa, não tinha gado ainda. Logo eles trouxeram 15 reis e dois bois, pra poder enxertar. Trouxeram as 15 vacas solteiras e os dois boizão. Aí fizeram ali a cerca, ajeitaram. Só que a parte do rio, a barranca era muito alta e não tinha nenhum caimento pro gado descer com facilidade pra beber água. Aí eles foram lá, fizeram aquele caimento no enxadão, na enxada. Pensa de você deslocar um mundo de terra. Diz que eram uns 30 metros, assim. Diz que já tinha alinhado tudo isso aí, já tinha terminado a cerca. Aí os bois enxertou as vacas. Aí nasceu a primeira bezerrinha da fazenda e já deram o nome de estrelinha. Ia ser a bezerra relíquia da fazenda. Eles iam criar pra virar vaca, depois ela ia parir e ia criar essa linhagem pra sempre dessa primeira bezerrinha. Ia ser um trem bacana. Aí tá, diz que esse gado descia bacaninha e os meninos gostavam muito de estar no meio do gado ali. Era o dia inteiro mexendo, alinhando, fazendo isso, fazendo aquilo. E ficava lá olhando o gado descer pra beber. O gado sempre desce ali duas vezes por dia, mais ou menos, pra beber, né? Aí tá. Diz que esse gado desceu, os meninos lá observando, mexendo com o passarinho, com o estilinho, com isso e com aquilo. O gado desceu, passou uma meia hora, o gado subiu. Ele era a primeira bezerrinha e não tinha nascido das outras, né? Do outro lote das vacas. Então a bezerrinha não subiu junto. Aí os meninos já, uai, cadê a estrelinha, meu Deus do céu? Desceram lá, caçaram, caçaram. Só vi o rastro, assim, um rastro esquisito da bezerrinha. Meio que tentou fugir, né? E os meninos naquela época, sabia. Menino, rapazão, já sabia de tudo. Não é que nem hoje em dia que não sabe. Já astuciaram, é sucuri. Ou é sucuri ou é onça. Porque ninguém roubava naquela época, né? Ó, começou a chover. Aí tá. Diz que eles subiram lá pra casa dos pais. Chamou o pai, pai, a estrelinha sumiu. Aí o velho já falou, não, é sucuri mesmo. Aí desceu lá pra baixo, tinha uma canoinha, assim, que ele usava pra poder pescar. Já montou na canoinha. Deu umas 10, 15 braçadas no rio. Chegou, assim, de baixo, assim, o rio fazia uma curva. Aí ele chegou, deu essas 10, 15 braçadas de canoa, no reminho da canoa. Quando começou a virar, ele já viu o bolo, assim, ó. A sucuri tava embolada com o bezerro. E o bezerro tava vivo ainda, respirando lá, né? Aí ele tentou puxar, ele não foi armado. Foi com um canivetinho, ó, um canivetinho. Deixa eu aumentar aqui. Ó, um canivetinho daquele lá, ó. Aí tá. Aí ele soca esse canivete. Não podia lutar com essa bicha. Então ele pegou na perna do bezerro, tentou puxar. Mas a sucuri é forte demais, rapaz. Nem mexeu. Ele falou, ah, não vai ter como. Viu um pau assim, tentou cutucar ela. Cutucou, cutucou, meteu um pau na cabeça dela. Até que ela soltou o bezerro. Entrou dentro da água devagarzinho. O trem mais esquisito do mundo. Ele ficou veaco. Ih, rapaz, esse trem vai atacar eu aqui. Já pegou o bezerrinho, colocou na canoa. E foi pra margem lá, desceu o bezerrinho. Oiô. Viu que o bezerrinho tá tudo arrebentado por dentro. Não tinha o que fazer. Já meteu o bezerrinho nas costas. Levou pra casa dele. Pediu pra gurizada descarnear. Falou, não. Descarnei esse trem aí pros cachorros. Porque eu não podia perder, né. Eu vou lá no cumpadre. Vou ver se eu chamo ele pra nós campear esse rio inteirinho. E essa margem inteirinha. Pra ver se eu acho essa sucuri. Ela vai tá ali por perto. Nós não podemos perder. Se nós perder, vai demorar pra achar ela. Porque ela vai ficar veaca. Foi lá. Montou no cavalo. Era mais ou menos umas duas léguas. Chegou lá no vizinho, no cumpadre. Oi, cumpadre. Me ajuda aqui. Uma sucuri lá que pegou uma bezerra minha. E vai pegar mais. Porque nasceu a primeira. E tá pra nascer mais 14. E vai me atentar demais essa sucuri lá. Pra mim que ela tem mais de 7 metros. Ele falou pro cumpadre. Arrumou tudo. Chegou lá. Tentaram campear. Olharam, olharam. Não acharam nada. Aí ele falou assim. Não. Beleza. Não achamos hoje. Mas eles eram o seguinte. Eles tinham um bananal. Do outro lado do rio. Tinha um bananal. Do lado de cá. Onde era a sede deles. Era o caimento pro gado bebê. Tinha um mandiocal muito grande. Então eles sempre mexiam ali, né. Aí já era mais ou menos na época. De mexer com esse bananal. Ele falou. Não. Mas não achou hoje. Mas eu vou começar a mexer com esse bananal. E todo dia eu vou descer aqui. Lá era o seguinte. Tinha caído um pé de tingui. Bem na beira do rio assim. Então tinha transpassado todo o rio. Então eles usavam como ponte. Aquele pé de tingui que tinha caído, né. No começo. Do lado de cá. Tinha uma furquiona assim. Bem aberta. E ele fechava aqui. E continuava o pau. Pra pessoa poder passar por cima tranquila. Aí ficou todo dia. Essa rotina deles mexer com o bananal. E ia durar mais ou menos um mês. Esse serviço do bananal. Porque o bananal era muito grande. Acho que ele dava dois alqueiros de bananal. Um alqueiro é cinco hectares. Dava dez hectares de bananal. Então ia demorar bastante tempo. Pra despencar tudo. Limpar o bananal. Fazer isso. Fazer aquilo. Aí os cinco meninos. E ele mexer. O velho mexer. E o velho já tava com pressentimento. Que uma hora ele ia pegar essa sucuri ali. Diz que um dos meninos. Já tinha visto. Ela subia ali na furquia. Diz que ela ficava espreitando. Quando alguém aparecia. Ela levantava. Diz que ela levanta o pescoço todinho. Assim ó. Ela levantava assim. Na emenda das furquias. E ficava ali. Só esperando que a linguinha pra fora. E depois desaparecia. E diz que o menino tinha visto. Eu vi pai. Não sei o que. E tal e coisa. Aí o velho falou. Não. Você tem que me falar. E ela é rápida. A hora que você vê. Você já corre e me fala. Que eu trago espingarro. Pra tentar matar. Aí diz que ficou esse negócio todo. Eles levavam as marmitinhas. Aquelas marmitinhas de ferro. Não sei se é de ferro. Se é de aço. Pra comer lá na roça mesmo. Aí tá. Diz que num dia desse. O menino levou a marmitinha. E esqueceu o garfo. O garfo. A cuia. Não sei se ele comia de galfo. Ou de cuia. Esqueceu. Aí diz que ele foi voltar sozinho. E era esse tio da minha mulher. O mais velho. Diz que ele foi voltar pra casa. Pra casa. Passou no tingui. Quando ele chegou na furquia. A sucurizona só meteu o pescoção pra cima. E já voou nele aqui. Deu uma laçada nele assim. Por de trás aqui. Ela veio pela frente. Já deu uma laçada assim no ombro dele aqui. E já emendou. Ele deu um berro. Gritou. Mas era longe. O velho. Os irmãos dele. Os quatro irmãos. E o velho não escutou. Aí diz que ele caiu dentro d'água. Só que a sorte dele que tava meio raso. Como eu falei pra vocês. A parte da furquia aqui. Era no começo da barranca. Do lado de cá. Então ele caiu no meio raso. E a sucuri foi engorpando nele. Apertando. Apertando. Diz que ele tava com um canivetinho. Já pegou esse canivetinho. Não sei nem como que ele fala. Pegou esse canivetinho. E deu uma cortada nela aqui. A hora que ele deu essa cortada. Diz que ela deu uma baforada. E soltou ele. Soltou e entrou pra dentro d'água. E já gritou. Gritou mais alto. Que ele tava muito machucado. Que o trem apertou muito ele. Era pra matar mesmo. Pra engolir. Diz que apertou demais. Ele mostrou até uma cicatrizona que ele tem. Assim. Da onde quebrou o braço. E naquela época não tinha muito recurso. Então teve que sarar o braço em casa mesmo. Então ficou aquela marca. Do osso mal remendado. O osso quando não é bem remendado. Fica a marca assim no braço. Que fica o braço torto. Aí. Chamou. Gritou. Gritou. Até que o pai dele veio correndo. Os meninos vêm correndo. Acudiu ele ali. Tirou ele dentro d'água. Não tava tão fundo. Mas tava na cintura assim. Ele meio deitado lá. Tiraram ele. Ele falou que era sucuri. Depois de uma semana. Acharam essa sucuri. Embolada numa capivara lá. E mataram a sucuri. Tinha sete metros e meio. Rapaz. Esse é o único caos que eu já ouvi de negócio de sucuri. Que eu acreditei. Acreditei. Porque o véio contou tão sentido. Esse tio da minha mulher. Contou tão sentido. Que aconteceu com ele. Não aconteceu com o pai. Aconteceu com o filho. Porque eu. Rapaz. Eu fiquei. Embestada. E era pra me ter contado faz tempo. Esse caos. Que caos arrumado. É. Rapaz. Muitos vão falar que é história. História de pescador. História de caçador. Que é mentira. Mas meu amigo. Tenta analisar uma coisa. Nessa vida. Você não pode duvidar de nada não. E antigamente. Meu amigo. Acontecia coisa. Acontecia coisa. Pensa só nisso aí. Acontecia coisa. O povo mexia mais nas matas. Mexia mais no rio. Tinha mais sucuri do que tem hoje. Então isso aí. Eu não duvido de forma nenhuma. Que realmente aconteceu. Mas e você aí. Você tem algum caos bacana. Pra comentar com nós aí. Deixa no comentário aí. Pra me ler rapaz. Eu acabei de te enterter. Me enterte um pouco aí. Pra me dar uma lida rapaz. Eu gosto demais de ler os comentários. Do vocês. Um abraço muito especial. Deixa aquele like rapaz. Olha o joinha hein. E aí. Joinha ajeitado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima.